O ilha da enviride tem importância, especialmente na área tanto de pequenos como grandes animais, mas especialmente na área de cães, causador de duas doenças bastante comuns aí dentro dos animais, que está relacionado com problema respiratório e também problema sistêmico. Então os adenovírus, eles são dos vírus mais estudados. Há um bom tempo, já se sabe, com relação aos adenovírus, inclusive é motivo de grande estudo. E os adenovírus, eles são caracterizados tanto por poder infectar vírus, tecidos diferentes, como também células de diferentes funções. E tem, já foi um dos primeiros vírus a ser associado também com doença. Então em 1954, alguns pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que a hepatite infecciosa, que era um quadro geralmente comum nos animais na época, como também hoje há vários casos relacionados à hepatite infecciosa canina, que o joordenovírus é o agente causador, foi relacionado, a primeira vez em 1964, à hepatite canina. E a partir daí, foram feitas descobertas de novos adenovírus infectando, inclusive, outros tratos, como trato respiratório, problema digestivo e também problemas vasculares. Então, há um bom tempo já, a família adenovírus já é bastante estudada, mas isso não quer dizer que não é motivo disso totalmente. É sim, tem várias situações aí, tá certo? Então, o adenovírus, ele tem, como características peculiares, como a gente fala no início, qual seria uma característica específica dessa família, é justamente uma estrutura de capsídeo bastante singular. A gente vai ver que tem as proteínas que apresentam no capsídeo, que é um envoltório mais externo, já adianto para vocês que é um vírus não envelopado, vai apresentar estruturas específicas para ligação ao receptor celular. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente com relação à característica. Então, essas estruturas são bastante singulares, são chamados pentons. São hastes com proteínas mais prolongadas, mais superficiais na questão do capsídeo do adenovírus, que justamente propicia essa interação vírus-a-cela. São pentons, tá? Em vez de pentapenons, no final, tá? Então, a gente vai falar mais para frente, tá certo? E ela é utilizada em oinência e a família viral, ela é bastante estudada com relação às vacinas, né? E terapias gênicas. Hoje, sabe-se cada vez mais, né? Que o uso de vetores moleculares para a inclusão de DNA, ao ponto de prevenir algumas doenças chamadas vacinas de DNA, os adenovírus são utilizados muitas vezes para isso, tá? Então, tem pesquisas, não só adenovírus, mas também papilomavírus também já foi utilizado, está sendo utilizado, tá? Já que muita parte, várias partículas, a progene viral, ela produz muita partícula anômala, partícula sem ser infectante. Muitas vezes, sem até compreender o genoma dentro do capsídeo, que isso é notório, né? Isso acontece e tem uma produção que ela não é tão, ela não é de forma controlada. Então, você tem uma grande produção de partículas anômalas. Então, essas partículas, principalmente providenciar, elas podem ser susceptíveis a esse tratamento gênico, né? O tratamento, a inserção de DNA específico, para justamente determinar a vacinação, né? As chamadas vacinas de DNA, tá? E a gente vai ver também que os adenovírus também são importantes, não só para a questão de estudo dentro da virologia em geral, mas também, logicamente, tem aplicação na medicina veterinária. Então, a gente vai observar que existe adenovírus para várias espécies de animais, assim como a gente falou de papilomavírus, né? Então, a gente falou que isso era uma característica representativa também. Então, cães, equinos, suínos, né? A questão aviária também tem uma parte importante, então, ganso, né? Peru, né? Você tem adenovírus específico para essas espécies de animais também, tá certo? E aqui, justamente, já são realmente espécies dependentes. Não tem nenhuma, nenhum gênero que é a exceção, igual que a gente viu no papilomavírus, né? Com relação ao papilomavírus bovino, que podendo infectar de forma benigna os equinos, aqui você não tem, geralmente não. Todas as espécies de vírus, elas são dependentes de uma espécie animal. Tanto é que elas são batizadas, né? São classificadas com relação a esse nome, né? Nomenclatura. Então, adenovírus canino, tipo 1, tipo 2, a gente vai ver que existem essas variantes também dentro da própria espécie de vírus. Tá ok? Bom, essa família adenoviríde, ela não se divide em subfamílias, tá? Nela são compostas quatro principais gêneros aí de importância veterinária, sendo o mais importante os mastadenovírus, tá? O gênero mastadenovírus, justamente dessa nomenclatura, né? Masta, significa, aí vem a nomenclatura, né? Relacionada a mamíferos, né? Então, são vírus que infectam mamíferos. Que, inicamente, esses vírus foram classificados nesse gênero, justamente por isso. Então, inclui adenovírus bovino, adenovírus canino, equino, ovino, suíno e caprino. Então, se a gente for observar, todos os adenovírus mais importantes dentro dos animais domésticos, ou que são mais frequentes, mais utilizados, né? Tanto criação, como também pequenos animais, correspondem ao gênero mastadenovírus. O gênero mastadenovírus também, também, tá? Mas aí são os mais importantes, tá? Este aí pra vocês. Tá ok? Além disso, dos mastadenovírus, a gente tem o gênero aviadenovírus, tá? O gênero aviadenovírus, obviamente, inclui aí as aves, tá? Então, são os chamados adenovírus viários, aí, tipo A, B, C, D e E, incluindo aí os adenovírus de gansos, tá? Que também é uma espécie à parte, não compõe juntamente no aviário, tá ok? Tá certo? Esses são os dois principais gêneros. Mastadenovírus, né? Que foram, inicialmente, classificação dos adenovírus que infectam mamíferos, e a aviadenovírus que infectam aviantes, tá? No entanto, devido à descoberta cada vez maior, a domesticação de novos animais, a questão, né, de conseguir identificar, relacionar o vírus com uma determinada doença que foram aparecendo em outros animais, foram vendo que tinham novas variantes, novas variedades, melhor, de espécies virais, que não eram tão relacionadas, tão próximas dos vírus que eram classificados nesses dois gêneros, tá? Então, assim, tem uma outra, um outro gênero chamado atadenovírus, que, inclusive, o próprio adenovírus bovino, ele não é mais classificado, o atadenovírus, né, o adenovírus bovino tipo D e tipo E, ele não é classificado justamente, ele não é classificado justamente na família mastadenovírus por modificações, por alterações genéticas que tem nesse vírus. Então, a gente vai observar, né, que esses vírus, você já tem toda uma modificação em relação a isso, tá? Então, por isso, ele tem uma classificação. Então, isso, obviamente, é classificação aí com relação a, né, a trato, né, o mecanismo, os genes, né, predominantes nesse genoma, então, obviamente, por isso que você tem uma diferença genética que não corresponde com os mesmos adenovírus bovinos classificados no gênero mastadenovírus, tá? Além disso, como a gente pode estar observando aqui, esse atadenovírus você não tem, né, somente mamíferos ou aves, você tem que é conjunto, então, até adenovírus de patos, você tem ali também inserido nesse gênero, tá? Também por características, por relações filogenéticas, tá? Que tudo envolve um estudo de classificação viral, tá? Ovinos e cervos também estão incluídos, né, já colocando aí animais também selvagens, tá? Pode ser feito isso. E por último, nós temos o último gênero que é o siadenovírus, que aí correspondem, né, de interesse veterinário, somente os adenovírus de perus, tá? Só tem aí o grupo A desses adenovírus aí. Ok? Mas quais são as duas principais famílias? Mastadenovírus e aveadenovírus. Famílias não, gêneros, tá? São essas duas principais. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação à classificação? Não? Tá? Vamos falar um pouquinho de características gerais. Então a gente já mostra ali pra vocês um esquema, né, essa imagem aqui esquematizando a arquitetura viral. Então a gente observa, né, que lá dentro você tem o genoma e fora o capsídeo, sendo esse o envoltório mais externo do vírus, tá? O que vocês podem observar nessa figura que chama atenção também? São essas projeções aqui, ó, tá? Das proteínas justamente nos vértices de cada capsômero, tá? De cada placa dessas daí forma o capsídeo. Então a gente consegue observar, né, que justamente são essas proteínas chamadas pentons, tá? Tá aqui, ó, né? Penton que é essa proteína mais ágil, mas do todo complexo a gente dá o nome de pentons, tá? Que é justamente a proteína do capsídeo que está relacionada com a ligação do vírus à célula, tá? É essa proteína que justamente é modificada através do genoma, né, codificações diferentes de genomas que fazem com que cada adenovírus, por exemplo, a gente tem o adenovírus canino tipo 1, né? A gente tem o adenovírus canino tipo 2. O que modifica desses dois vírus, né, esses dois tipos virais? Justamente essa proteína viral que faz com que cada tipo, espécie desse vírus tenha uma possibilidade de infectar células diferentes, tá? Um relacionado com o trato respiratório, o outro relacionado com o problema hepático, já, caso de hepatite infecciosa canino, tá? Então, cada vírus dessa família tem um penton diferente. Exato. Exatamente, com esse gene que codifica o peito diferente é um dos fatores utilizados para classificar em diferentes espécies de adenovírus. Certo? Então, são vírus, né, de característica hexagonal, então, justamente pela formação do capsídeo, né, de uma forma mais hexagonal, tá? E apresentam DNA fita simples, fita dupla, perdão, linear. Mesma coisa que a gente ouviu da família herpesviride, tá? A diferença é que a gente está falando de vírus não envelopados, seu capsídeo e cosa hétrico, e são vírus relativamente pequenos dentro da virologia. Então, como é proporcional, o seu genoma também é menor, tendo aí em torno de 36 até 44 mil pares de base, tá? Se a gente for, né, relacionar a papilomavírus, são vírus um pouco maiores, né, comparado aos papilomavírus, que lembra que a gente falava que era de 7, 8 mil pares de base, geralmente, tá? Os adenovírus já são maiores. Sendo assim, né, eles vão apresentar um maior conjunto também de genes, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ok? Alguma dúvida, gente, características gerais? Então, o que é importante a gente falar aqui? São vírus não envelopados, né, o DNA, fita dupla, né, ele é forma linear, e apresentam esses pêntulos que justamente promovem a ligação do vírus ao receptor celular, tá? E esses pêntulos que é uma modificação que faz um dos motivos de ter a classificação de diferentes espécies do vírus. Tudo bem? Certo? Seu genoma, gente, ele compõe, né, sua estrutura do genoma, ele decodifica 40 proteínas, divididas entre proteínas, né, não estruturais e estruturais, tá? Se a gente for pegar quantas proteínas são feitas, a gente vai ver que muitas dessas proteínas são primeiro sintetizadas todas de uma vez, de forma conjunta, e depois, no material, né, na célula elas são clivadas, elas são quebradas em mais proteínas, totalizando 40 ou 41 proteínas. Então, são 11 somente regiões de transcrição. O que significa isso? São 11 locais que a enzima, né, a polimerase vai transcrever aquela sequência em RNA mensageiro, produzindo uma proteína grande de todo aquele segmento. 11 dessas regiões vão produzir 11 proteínas, certo? Depois que essas proteínas são produzidas, é aí que elas são quebradas por enzimas celulares que são clivadas, né, esse material genético, produzindo as 40 proteínas que têm relação tanto na estrutural como também na estrutural. Diga. Professor, no caso, ele produz a proteína grande, digamos assim, mas tem enzima para quebrar em outras proteínas. Exato. Exato. Mas aí, essas enzimas que clivam essa proteína maior, é do próprio... É do vírus, é do vírus. Porque justamente você tem enzimas de restrição, o próprio vírus, algumas enzimas, igual o que a gente vai falar para vocês, proteínas, elas são as proteínas iniciais justamente para promover essa quebra depois em essas outras proteínas. Professor, é como se traduzir só para a ademina, pesca da aminoácido. De uma vez só. Isso. De uma vez só. Exato. Exatamente. Então você tem 11, né, praticamente que são produzidas no início, e depois são outras enzimas que vão lá, quebram em mais outras proteínas menores daquela fita que foi transcrita. É por isso que o vírus que gera muita partida, porque esse processo está indo mais... Isso. Isso. Tem essa relação. Tem alguma relação com isso. Diga. Na aula passada, o senhor falou que eu falava uma medida que as proteínas estruturais eram a L2. Nesse caso aí, vai a L5. É só o caso dos pêntons? Exatamente. Você tem proteínas aqui que vão ligar, que vão fazer parte dos capsômeros das placas, formando o capsídeo, como também uma proteína diferenciada, que vai ser o vértice desses capsômeros. Outra proteína vai estar relacionada à formação da haste, e a outra, aquele pênton, que é o em cima. Então, você tem uma diferenciação maior com relação às proteínas que compõem o capsídeo. Então, no caso aqui, são cinco proteínas que compõem a estrutura do vírus aí. Tá certo? São chamadas proteínas estruturais. Diga. A cadeia grande formada, ela pode ser formada pelo mesmo tipo de proteína, pode ser proteína alternada, ou seja, uma estrutural e uma estrutural... Sim, sim. Não está aqui gravada. Por exemplo, aqui a gente vê, são 11 regiões de transcrição. Então, a gente pode observar, são duas fitas. Então, você tem a fita, né? A fita com o senso e a antissense, né? Que seria a fita positiva e a fita negativa. Então, elas têm orientações diferentes. Então, se tiver a RNA polimerase, ela transcreve do início de uma fita até o final e começa do início da outra e vai até o final. Então, você tem diferentes regiões de codificação. Então, nessas 11, já são inseridas tanto a fita senso como a antissense. A positiva como também a negativa. Então, isso faz que somente nessas regiões são criadas, são locais específicos para fazer a transcrição de uma proteína maior. Numa RNA mensageira para produzir uma proteína maior. Somente depois é que são clivadas. Só que nessa proteína maior, você tem sítios específicos onde é quebrado. Justamente que são chamadas as enzimas de restrição, de fragmentação de proteínas. Então, isso faz com que, mesmo você tendo, né? O mesmo segmento produzido em grandes proteínas, depois é específico o local do corte também dessas proteínas, produzindo proteínas menores também. Então, dá mais um controle. Isso é um processo fisiológico. Em qualquer célula tem isso também. Então, as próprias enzimas de restrição, você tem enzimas de restrição do vírus, como também da própria célula que ele está infectando. Sim, sim. Pode compor o mesmo jeito. Mas, geralmente, o que você tem, por exemplo, aqui no final. Geralmente, vocês são sítios mais bem localizados. Mas, no começo do genoma, são proteínas iniciais, proteínas não estruturais. No meio, você tem proteínas não estruturais, no caso. Mas, no final, tanto o outro lado, está vendo aqui que você tem o mais 7 perdido aqui? Ela faz parte depois dessa clivagem também. Está relacionado aí. Tudo bem? São regiões e locais onde a RNA polimerase consegue se inserir para poder transcrever em RNA mensageiro e produzir uma proteína. É isso que são as 11 regiões de transcrição. Só que eu não falei que são 41 proteínas que o vírus produz? Se são 11 regiões de transcrição, está faltando proteína aí, não estaria? Como que elas são produzidas? Depois da quebra dessas 11. Então, digamos que a gente tem uma grande proteína. Uma dessa região aqui foi produzida. Isso daqui é uma etapa, é uma região de transcrição. Digamos que produziu essa daqui, que dá o nome de L1. Depois disso daí, digamos que seja uma proteína X. Dessa proteína, desse local, você tem as atuações de enzimas proteolíticas que depois vão quebrar ela em mais outras proteínas. São subunidades. Então, faz com que você tenha o quê? É transcrito numa proteína maior. Você tem uma região do gene. Produz uma proteína grande lá. Do começo ao final. Depois vem enzimas e vão fazer o quê? A quebra dessa proteína em outras quatro, por exemplo. Está certo? Então, das 11, não são produzidas só 11 proteínas. Para elas terem atuações, elas precisam ser clivadas. Então, em outras menores, para daí ter função na célula ou na estrutura do vírus. Está certo? E o caso é todo o vírus, quando a gente não se quer, está pegando as quadrilhas. Exato, exatamente. Elas vão se quebrando e dividindo. Tem alguma coisa estrutural que vai guiar onde são esses? É afinidade de ligação. Porque você pega a cadeia peptídica, você tem lá diferentes aminoácidos colocados em sequência. Então, as enzimas, você tem enzimas específicas que conseguem se ligar a esse sítio específico. Uma coisa que a gente fala da questão do códon, anticódon, no caso da síntese proteica. Seria uma relação próxima a isso. Então, você tem uma sequência de aminoácidos lá, onde você tem a inserção da proteína e ali é feita a clivagem. Então, é uma sequência já específica que essas proteínas conseguem reconhecer. Mente por isso. Diga. Fala. Vai. Na frente. Na uma passada, deixa eu passar a dúvida. São óbvios. São essas regiões de transcrição. Isso, exatamente. São regiões de transcrição. É a mesma coisa. Isso. Chamadas regiões de abertura para a inscrição e ser transcritas. Acho que eu ia dizer que sim. Tá certo? Diga. A enzima que faz a privada, é o vírus que produz também? Também. Também. Não, não. É produzido novamente. Mas no vírus, lá dentro, o capsídeo só tem o genoma. Sim, sim. É, retrovírus já é totalmente à parte, né? É uma família totalmente diferenciada. Tá ok? Vamos lembrar um pouquinho da replicação, gente? Diga. Outra coisa. Então, no caso, onde a gente não usa, pode se dizer que 5 são estruturais e 7 não estruturais? Se a gente for levar em consideração aqui, sim. O número das proteínas aqui. Tá? Bom, a replicação, ela ocorre no núcleo, por ser um DNA. Tá? Se é um vírus não envelopado, vamos falar um pouquinho antes do processo da replicação. A dissorção, ela se dá por essa ligação dos pêntons a receptores celulares. Tá? Processo da dissorção. Depois disso, vem a etapa da penetração, a entrada, né? Do vírus. E por ser um vírus não envelopado, qual que é o processo de penetração de vírus não envelopado? Por endocitose, né? Um doce, né? Você tem fagocitose, mas célula específica aí é a fagocitose. A endocitose, melhor dizendo, tá? Após a endocitose, você tem a continuidade, né? A perda, praticamente, das enzimas, das proteínas externas, né? Os pêntons. E aí, todo esse fragmento, o complexo, capsídeo e genoma, é levado até a membrana nuclear. Só se a gente analisar a membrana nuclear, você tem poros, né? Espaços ali justamente para permitir a passagem, RNA mensageiro, enzimas e uma série de outras substâncias. O capsídeo, ele é muito grande para passar nesses poros ali, né? Na membrana nuclear. Sendo assim, é feita uma fragmentação desse capsídeo, possibilitando apenas o genoma para ir lá dentro do núcleo, tá? Então, da mesma forma, o capsídeo não ocorre toda a quebra daquelas proteínas, onde o capsídeo se desintegra praticamente no citoplasma e o genoma somente é levado lá para dentro do núcleo celular, tá? Todo o complexo, o capsídeo do vírus, juntamente com o genoma lá dentro, ele é levado em direção à membrana nuclear. Só que ocorre, a membrana nuclear tem um diâmetro naquele poro, precisando passar de somente do genoma, tá? Então, nota-se que você tem a formação do capsídeo e ele vai ter uma ancoragem, tá? Ali na formação, na inserção do genoma no núcleo, tá? Então, o local de replicação genômica, como também ocorre toda a transcrição para síntese proteínas e tudo mais, tudo ocorre no núcleo, tá? Mesma coisa que a gente falou dos herpes vírus. Tudo bem, gente? Tá? Só analisar a figura. Você tem o que aqui? Você tem essa camada maior que é representativa pelos pêntons, tá? Na penetração da membrana plasmática, né? Quando ele entra no citoplasma, você tem... Exatamente, eliminação dos pêntons, que são as camadas mais superficiais. Esse complexo todo do capsídeo, que geralmente nos vírus que a gente nota na penetração, uma quebra da estrutura dessas proteínas que formam o capsídeo, então ela praticamente se desintegra, vamos colocar assim, ela se destrói logo quando penetra na membrana plasmática, quando ela passa ali para dentro do citoplasma da célula. Isso. Daí o DNA é levado diretamente lá para dentro da membrana nuclear. O que ocorre aqui é um processo diferenciado que toda essa estrutura de capsídeo é levado conjuntamente em direção à membrana nuclear. Só que ele não consegue penetrar todo o capsídeo dentro do núcleo da célula. Por quê? Porque a membrana nuclear é composta de poros. E nesses espaços tem um certo tamanho. E o capsídeo, obviamente, ele não consegue penetrar pelo tamanho ser maior. E é lá na membrana nuclear que ocorre a quebra dessas proteínas do capsídeo, liberando o genoma para dentro da célula, para dentro do núcleo. Então, o material genético do vírus é inserido lá dentro do núcleo e vai ocorrer a replicação como a gente tem visto até agora. Isso, não. É só para representatividade aqui, é mais a questão dos pentos, essa parte amarela aqui, tá? Como se fosse a camada mais não externa. O pento faz parte do capsídeo, é uma única camada. Essa imagem até não está, concordo para você que não está tão clara. Mas note que se fosse essa parte aqui azul, que daí seria a parte do capsídeo, você tem aí a liberação para dentro do genoma. Ilustrar a questão da perda dos pentons, só isso. Obrigado aí pelo toque para substituir essas imagens mais à frente. Tudo bem? Está certo, gente? O que acontece depois se o genoma já está livre na célula dentro do núcleo? Ocorrem as etapas de duplicação do seu genoma, replicação genômica, né, a dele, e a síntese proteica. Que aí vem aquela questão de síntese proteica, privagem nas proteínas e formação de proteínas tanto estruturais como também não estruturais, tá? Não estruturais vão auxiliar na replicação genômica, como também alterar o metabolismo celular, tá? E as proteínas depois produzidas, proteínas tardias, proteínas estruturais que vão fazer parte da composição do vírus. Está certo? Qual que é o processo de liberação dos vírus depois, de montado? Ocorre a maturação dentro da célula, tá? Porque são vírus não envelopados. Tem como o capsídeo ser formado extracelularmente? Não, né? Então é feita toda a replicação genômica de várias e várias cópias do DNA progene, né? Fruto da cópia desse DNA principal, que ocorre na sua forma isolada. Não tem nada de relação com o que a gente falou do papiloma vírus, tá? Não integra o genoma, não tem função ocogênica, nada disso, tá? Adenovírus é uma das formas, dos ciclos replicativos mais simples, assim como também os herpes vírus. Tá? Hã? Liberado por brotamento também? Não, não. Brotamento é vírus envelopado. É não envelopado que a gente está tratando aqui. A forma de liberação é por lise celular, tá? Então você tem uma liberação, mas você vai ocorrendo o quê? Várias e várias cópias do genoma são sendo formadas lá no citoplasma da célula. Um monte de cópias decidindo. Tá? Migra para o citoplasma e em volta desse genoma é formado o quê ali? O capsídeo. E aí formados os pêntulos e por aí em diante. E esses capsídeos e esses íris vão ser destocados aonde? No citoplasma, nas organelas. E isso faz com que você tenha o quê? Um ganho de volume do citoplasma. Sendo ao ponto que o vírus também está utilizando o maquinário celular para produzir a síntese da proteína dele, vai degastando aquela célula em perda energética. Sendo ao ponto, a gente volta a falar, né? A gente falou do herpes vírus. Não vai mantendo a membrana, chega ao ponto que ocorre a lise. Tá? Diga. Diga. Não, os pêntulos é formados no capsídeo. Faz parte da proteína do capsídeo. Então, depois da montagem, todas aquelas proteínas que vão formar o capsídeo estão no citoplasma. Então, o genoma elevado ali, o citoplasma, como se fosse essa linha aqui, um DNA, né? Aqui é um DS-DNA. O que vai acontecer? Por afinidade de estrutura química, essas proteínas, elas vão se montar em volta do genoma, formando o capsídeo. E nesses vértices, você tem a formação dos pêntulos. Tudo no citoplasma. Tudo no citoplasma. Isso daqui vão sendo armazenados no citoplasma. Tá? Ao ponto que essa célula não consegue manter a viabilidade membrana, ocorre a lise e a morte celular, consequentemente. Noque, durante a lise, todo aquele conteúdo citoplasmático é liberado para fora da célula. E no caso, como ele é zanulúcleo, o capsídeo não é desintegrado, né? Não tem como é que é a formação? Não, não. Ele não é desintegrado naquele momento. Justamente quando ocorre a interação, né? Ou, digamos assim, a ancoragem do capsídeo na membrana nuclear, aí sim começa a ter reações químicas que desestabilizam esse capsídeo. Daí ocorre a quebra. Sendo que essas proteínas, elas dificilmente são utilizadas. Elas são restos metabólicos liberados pela célula. Tá? Diga. Tá, a gente vai falar disso. Tá bom? Só um minuto. Sendo assim, vários e vários vírus que vão sendo aglomerados na célula, isso daqui não é tudo proteína armazenada na célula? Tá certo? Qual é a organela responsável pelo armazenamento de proteína na célula no citoplasma? Isso. Tá? Então é lá no complexo de bórdia que vão criando grandes vacúolos cheios de proteína, cheios de vírus. Em algumas células, dependendo do grau de infecção, você consegue observar esses grandes vacúolos no citoplasma, que são corados de uma forma mais acidófila, mais avermelhada, diferente do núcleo da célula, que é basófila. Tá? Então é uma coloração do panótico, no HE e tudo mais. A gente vai observar no citoplasma da célula, sei que é uma célula que não está, imagino que não está muito tão boa. Tá? É uma célula de degradação aqui de tecido liberatório. Então a gente consegue observar aqui, ó, grandes bolsas. Não sei se estão conseguindo observar aqui. Vários bolinhas, vacúolos aqui, ó. Tá? Isso aqui você já tem célula degradada, você tem infiltrado monoclear, mas você tem vários vacúolos aqui. Esses vacúolos com grande quantidade de proteína que a gente consegue observar em alguns achados, alguns exames histopatológicos, são os chamados corpúsculos de inclusão. Tá? Corpúsculo de inclusão é um termo genérico, para justamente a deposição de proteína viral na célula. Muitas vezes até do vírus já pronto, já formado. Então esses corpúsculos de inclusão são visíveis. Tá? Não é que a gente consegue observar na microscopia normal o vírus dentro da célula. Não. São grandes acúmulos de várias centenas, milhares de vírus acumulados naquele vacúol. Tá? Tudo bem? E é justamente todo esse conteúdo que está ali no corpúsculo, né? Incluído nesse corpúsculo, justamente que fala corpúsculo de inclusão, que está incluído dentro do citoplasma da célula, você tem a liberação dessa grande, dessa carga maciça de vírus para fora da célula. Corpúsculo de inclusão é justamente isso. Esse armazenamento de vários vírus, eles são armazenados no citoplasma da célula. Então, o corpúsculo de inclusão nada mais é do que um achado histopatológico. Então, num tecido, sob visualização microscópica, você consegue identificar como se fosse um vacúolos, só que uma coloração mais acidófila, mais avermelhada, que é justamente a coloração pela hematoxilina, pela eosina, no caso. Então, isso se dá, por que é a coloração dessa forma mais acidófila? Pelo grande acúmulo de proteína. Em células infectadas por grande parte de um vírus, esses corpúsculos você consegue observar, que são, na verdade, depósitos, armazenamento desse vírus que está se replicando. No citoplasma celular. Ok? Então, chega ao ponto que vai armazenando, armazenando, e não consegue limitar, obviamente, e você tem a lise da membrana plasmática. Então, lise celular, obviamente, essa célula é morta, e aí você tem todo o dano tessidual de cada vez mais células sendo liberadas, liberando mais vírus, vão infectando novas células, e aí ocorrendo a inscrição de outras células também. Ok? Dúvidas, gente, com relação ao ciclo replicativo dos adenovírus? Então, o adenovírus, ele determina um processo lítico da célula, por meio da sua liberação. Então, geralmente, as doenças causadas por adenovírus, ela tem um curso muito rápido, muito agudo, porque no início você já tem aparecimento de sinal clínico, em decorrência dessas lesões celulares que o vírus causa no tecido. Tá certo? Então, a gente vai falar muito de uma doença do adenovírus canino tipo 1, o Cade-V-A1, que é causador da hepatite infecciosa canina. Então, por que causa a hepatite? É uma inflamação de caráter infeccioso causado por um vírus em cães. Então, você tem o processo de hepatite e leva a um processo inflamatório. Por quê? Porque a própria célula infectada, ela acaba indo à morte justamente por essa lise celular. Sendo assim, todo aquele conteúdo, você vai induzir, você tem células fagocíticas, você tem uma série de fatores que vão induzir uma resposta imune. E fazendo a correlação com a imunologia, o que que atrai no início do processo imune? Facócitos, células inflamatórias. Então, a gente estabelece o processo inflamatório no órgão, ali no caso, uma defesa local. Então, determina aí o quadro da hepatite infecciosa canina, que é uma importante doença. Não é à toa que os adenovírus, tanto 1 como 2, eles fazem parte, são antígenos virais utilizados aí na vacina comercial para cães, a V8, V10, todas elas, as vacinas polivalentes que são de base para cães, tem lá, adenovírus canino tipo 1 e tipo 2. Tanto que a hepatite infecciosa canina, como também o problema respiratório com o adenovírus tipo 2 causa. Então, a hepatite infecciosa, só casos aí, como tem vacinação, é uma doença bastante comum. Então, tem aí, realmente acomete animais não vacinados, já que tem uma vacina amplamente distribuída, já é conhecida e faz parte com outras, com outros agentes, como sinomose, parvovirose, leptospira, tem uma série. É, faz parte com a parvovirose, então, né? Hã? Porque, às vezes, nas crianças, quando não chega animais, se tria reto. Tá. Os que se enquadram mais contra a parvovirose, isso. Não, não. A hepatite, não. A hepatite, geralmente, dá quadro sistêmico, ocorre icterícia, você tem problema, você pode desenvolver vômito, o animal, com deflame recorrente, mas, geralmente, é a apatia, o animal tem uma perda de metabolismo, ele perde apetite, ele causa emagrecimento, causa inflamação, aumento do fígado também, tá? Uma série de fazer. Então, apatia, anorexia, hipertermia em decorrência, porque o vírus, ele cai na corrente sanguínea, então dissemina, então, isso você tem relação a isso, tá? Aqui são dados, gente, só para ilustrar para vocês a importância, né? Na medicina veterinária do adenovírus canino tipo 1, mas, logicamente, daqui, aguardar mais um pouquinho lá na disciplina de infecciosa, que a gente vai tratar especificamente da doença daí, tá? Mas dá para vocês terem uma ideia aqui somente o quanto é importante, tá? O adenovírus, e a principal forma de prevenção é a vacinação, tá? Juntamente com o adenovírus canino tipo 2, que causa aí a tosse dos canis, ou também chamado traqueobronquite. Fomites são utensílios utilizados comumente de um animal para o outro, então, por exemplo, potinho de comida, potinho de água, tá? Podem ser utilizados aí, indiretamente, né? Ocorre a transmissão, tá bem? E o adenovírus canino tipo 2, ele tem a sua importância, né? Que causa o problema respiratório, então ele vai causar um quadro de traqueobronquite. Então, nota que a gente está falando muito de inflamação, né? Causada por um processo infeccioso aí, que no caso é o adenovírus, tá? É amplamente, faz parte aí de um complexo respiratório chamado tosse dos canis. Principalmente tem esse nome porque quanto maior o número de animais, né? Se tiver um animal infectado, facilita a transmissão, né? Para os demais animais, tá? Então, a tosse dos canis, ela é bastante comum, e obviamente muito mais comum em aglomerações de animais, por isso que leva esse nome, tá? Então, tem vários outros agentes infecciosos juntamente aí em tosse dos canis, tá? Então, olha lá, tem a bordetela, a parainfluenza vírus, tem uma série de outros autores também, outros vírus, rinovírus também, que está associado a isso, tá? Mas a bordetela, que já é bacteriana, né? E o parainfluenza vírus canino também. Certo? Então, a transmissão é por aerossóis, o contato direto ou indireto com essas gotículas, né? De secreção oral. Tosse seca, laringite, secreção nasal, ocular, podendo evoluir até para broncopenomonia cada vez mais grave, dependendo do estado imunológico do animal, tá? Esses daqui são os sinais clínicos relacionados ao problema vexioso, tá bom? Não sei se alguém aqui já teve algum animal que não é com posse dos canis, tá? Mas é um quadro não tão incomum, tá, gente? Mesmo com a vacinação, ainda tem uma casuística muito grande dos animais, tá? Que apresentam esse tipo de infecção, tá bom? São os principais, gente. O adenovírus canino 1 e o 2 são os principais adenovírus de interesse veterinário, tá? Que tem mais próximos, pelo menos, são mais frequentemente vícios associados a uma doença animal, tá? A infecção, né? É isso. A replicação é a mesma. Exatamente. A adenovírus canino tipo 1 faz isso em patócito. Então, a destruição, a lise celular é a mesma forma, a replicação é a mesma, tá? Não muda independente da célula. E até o grupo. Isso é uma característica geral de todos os adenovírus, que vai mudar justamente a espécie animal acometida e o tipo celular. Então, o que faz o adenovírus canino tipo 1 infectar a hepatócito, enquanto o adenovírus tipo 2 infecta a mucosa do trato respiratório, né? Em tanto superior ou inferior. É o tipo de pentam que se adere com o receptor específico de cada tipo celular. Tá? É isso que muda mesmo. É isso que dá essa relação. Tá bem? Bom, gente. Continuando, é só mostrar também as infecções em aves, né? Então, os adenovírus, os aves e adenovírus são mais importantes aí no caso, né? Então, você tem aí os adenovírus, tanto que vai determinar bronquite em codona, como também hepatite em frangos. Então, vocês estão observando aqui, que é a mesma espécie viral. Tá? O adenovírus aviário. Aí, em um tipo de espécie animal, ele vai determinar problema respiratório. Porém, em outra espécie animal, ele vai determinar problema respiratório, problema sistêmico ou hepático. Então, o que que mostra isso? Um vírus que pode infectar dentro de uma classe de animais, dentro das aves, só que diferentes sistemas. Tá? Justamente por essa questão de adaptação. Então, dentro da virologia, é muito comum. A gente vai falar de outras famílias virais. Então, isso é muito comum a gente observar. Tá? Essa questão importante entre o vírus e a adaptação ao hospedeiro. Tá certo? Então, até que isso é um limiar de infecção, uma coisa extremamente diferente. Isso. Tá? O tipo A. Especialmente o tipo A, que é assim. O tipo dele já vai causar, deixa eu ver se tá aqui, a hepatite somente nos frangos, que já foi relacionado. De A a D. D, C e D. Tá? O A é que tem essa propriedade, digamos assim, mais polivalente, digamos. Tá? E acaba infectado. Como assim? É... Não, não. A gente vai ver essa mesma característica, por exemplo, em outras famílias virais. A gente conheceu? É em outras famílias virais. Não é aqui, com relação. Tá bom? Tá certo, gente? Então, os adenovírus aqui são os mais importantes. Se adenovírus, se a gente for lembrar na classificação, justamente entram aqui os vírus do Peru. Tá? É causado aí por um vírus que é chamado, né, vírus da enterite hemorrágica dos perus. Tá? Tem em inglês aí o Teve, a Turkey, né, hemorrágica enterite virus. Tá? Então, o Teve aí é causador importante. Isso, isso. Que é específico em cada espécie. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a isso? E aqui você tem outro também que causa plenomegalia em frangos de corte que é o adenovírus aviaro tipo 3. Tá? Aqui. Esplenomegalia. O que é esplenomegalia? Do baço. Exatamente. Tá? Enlacionado em frangos de corte visto que é uma característica também inflamatória disseminada aí por parte de células fagocíticas, tá? Também células do sistema imune que acabam sendo demasiadas também. Tá bom? É o aviário que causa os dois, é isso? Isso, isso. Não, mas são doenças quando a gente fala de uma enteerite hemorrágica você tem problema entérico, tá? Que tá relacionado também com a disseminação do agente infeccioso em todo o organismo do animal. Então, além disso eu incluí glândula acessório, você tem casos relacionados a dano em fígado também, tá? Então, você tem toda essa questão. Quando a gente acaba, né? O C. adenovírus por exemplo aqui a gente fala que não é essa espécie que causa uma doença sistêmica. É que essas espécies relacionadas ao gênero do C. adenovírus causam, geralmente são de espécies que causam doenças sistêmicas. Mas porém o C. adenovírus o gênero em geral, tá? Não é doença por exemplo somente de trato respiratório somente de trato reprodutivo que são de uma algo mais sistêmico de uma esfera mais sistêmica. Então, esplenomegalia você tem a enterite você tem quadros hepáticos também, tá? Conforme não localizado. Mas você tem celular mesmo? Lise celular sempre. E é só por exemplo tanto no basso quanto tem aumento do basso né? Sim. Aí é o alto do trato. Sim, exatamente. E aqui no caso esplenomegalia ela pode também estar relacionada à quebra também de endotelio vascular que também pode estar associada justamente no basso. É um dos fatores que pode originar a esplenomegalia também. Determina tudo o processo inflamatório o sistema cada vez mais alterando e você tem aumento pela proliferação das células de defesa no basso. Então essa doença causada chamada de esplenomegalia dos frangos de corte é mais uma resposta do organismo frente à atividade do vírus. Não que, igual que você falou o vírus não ataca as células ali presentes no basso. E aqui você tem outro tipo de vírus também, esse adenovírus que já é em fazão. Então o adenovírus de fazão o P aqui é a doença do basso marmório. Justamente esse basso marmório o que significa as características? Você tem um basso totalmente despigmentado então você tem áreas claras do basso que justamente são áreas que estão ocorrendo necrose tessidual. Aqui sim por ação do vírus. Pela lisa do celular obviamente você tem necrose então áreas despigmentadas. Então mostra aquele com característica de mármore todo pigmentado áreas mais escuras áreas mais claras do basso marmório dos fazões. Mas logicamente para o interesse pecuário isso daqui é muito pequeno extremamente principalmente no Brasil onde o tipo de criação desses animais são bem menos. Nunca para a produção geralmente são animais utilizados mais para de ornamentação e logicamente outros animais com esfera silvestre também. Mas logicamente tem um mercado cada vez mais crescente e é o consumo de perus. Então essa doença inclusive ela é de notificação mas não imediata mas notificação obrigatória também os criadores. O Téve é um importante agente patológico na criação de perus. Então o gênero C adenovírus ele vai ter muito mais importância justamente em países que o consumo dessas aves já são maiores. Então por exemplo Canadá países nórdicos por exemplo já tem um consumo muito maior na questão de faisões também perus então a própria América Norte Estados Unidos e Canadá é campeão no consumo também dessas aves. E por fim do ato adenovírus a gente tem a síndrome da queda de postura que obviamente aí está relacionada a qualquer ave. Então tanto gansos, patos e frangos aí podem determinar a infecção por esse vírus causador aí da síndrome vírus da síndrome da queda de postura tá? Está relacionado a uma queda de 10 a 20% que é muito mas no Brasil você não tem esse tipo de problema. Sim que são utilizados o que a gente observa mais obviamente no tipo de criação por postura dos animais. Então atenção dos ovos aí você tem uma queda produtiva significativa. Oi Contaminação como? Como é que a eliminação como é que a transmissão? Você tem três eliminação pelas fezes como também por secreção oral. Então por exemplo uma ave você tem a disseminação no caso dos adenovírus caninos depende de cada tipo de adenovírus mas você tem adenovírus canino do hepatite você tem a liberação pelas fezes pela urina por exemplo então contamina o ambiente então vem outro animal ingere ou alimento contaminado ou água contaminada ou mesmo a inalação ingestão inalação dificilmente por contato inalação também tá? pela partícula que daí penetra na mucosa fagustada e acaba levando para outros órgãos e ali ela consegue disseminar no organismo tá? No caso dos aviários é a mesma situação você tem eliminação também pelas fezes tá? Independência do problema respiratório durante a respiração do animal você também ela tá a ave ela tá liberando essas partículas gotículas de ar contando o vírus tá? E aí outros animais acabam inalando acabam ingerindo e aí